Hã, 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 hã Na humildade chegando, o sucesso aumentando Olha na beira do ano, eita, qual foi o banco? Se essa foi a pergunta, engole o choro e segura Honestidade e progresso, essa foi a estrutura Filho de trabalhadora, um brinde pra minha coroa Com o filho não tá à toa, nem vive a vida louca Nos bailes, eu tô presente, fico louco, mas consciente Curtindo o pão, os parceiros, só os que fecham com a gente Pisa no barro, eu piso, humildade que boy não tem Honro o gueto nessa porra, ninguém é melhor que ninguém Fonte de humildade, merecedor de conquista Essa é o que lancei, são as regras da vida Fonte de humildade, merecedor de conquista Essa é o que lancei, são as regras da vida Na humildade chegando, o sucesso aumentando Olha na beira do ano, eita, qual foi o banco? Se essa foi a pergunta, engole o choro e segura Honestidade e progresso, essa foi a estrutura Filho de trabalhadora, um brinde pra minha coroa Com o filho não tá à toa, nem vive a vida louca Nos bailes, eu tô presente, fico louco, mas consciente Curtindo o pão, os parceiros, só os que fecham com a gente Pisa no barro, eu piso, humildade que boy não tem Honro o gueto nessa porra, ninguém é melhor que ninguém Fonte de humildade, merecedor de conquista Essa é o que lancei, são as regras da vida Fonte de humildade, merecedor de conquista Essa é o que lancei, são as regras da vida Fonte de humildade, merecedor de conquista